Joana, esse seu gosto e seu apreço nos jogos às 11 horas da manhã ainda vai te arrumar uma encrenca com o técnico Tite, que andou reclamando e deu resultado. O assunto por aqui é o desgaste físico do elenco. Por isso, já se fala em preservar alguns jogadores com maior risco de lesão. As informações do Corinthians logo depois do intervalo. Volta ao Corinthians com o Thiago Maranhão, ele já deu uma pitadinha aí do que está acontecendo por lá, os jogadores estão cansados, o Tite está preocupado com os jogos às 11 horas da manhã. Inclusive, ele já mudou o horário de jogo aí, né, Maranhão? Pensando nisso, agora eu te pergunto, quais são os casos mais críticos em relação ao desgaste físico neste momento? E mais uma pergunta, Camacho pode jogar? Boas perguntas, são complementares e a resposta ainda é um mistério, mas a gente pode falar sobre o que se fala nos bastidores do Corinthians. Seguinte, sobre o jogo, primeiro que você mencionou que mudou de horário, o técnico Tite reclamou muito dos jogos às 11 horas da manhã, principalmente quando esses jogos acontecem no Nordeste, onde o calor é muito intenso. Os jogadores e o técnico Tite usaram o termo desumano para descrever as condições de se atuar com 30 e tantos graus, umidade muito alta. Enfim, essa reclamação surtiu efeito, porque a CBF mudou o jogo do Corinthians contra o Botafogo, que seria às 11 horas da manhã, no dia, não é no domingo seguinte, domingo seguinte, nesse sábado tem Corinthians e Curitiba, domingo seguinte Corinthians e Palmeiras e aí no domingo seguinte Corinthians e Botafogo. Seria às 11 horas da manhã, o jogo passou para as 4 horas da tarde e isso certamente é um efeito das reclamações feitas pelo técnico Tite. O Corinthians fez 4 partidas em apenas 11 jogos nesse início de Campeonato Brasileiro, contra a Vitória, Ponte Preta, Esporte e agora o Santos. Vamos dar uma olhada, inclusive, no jogo de ontem, a vitória do Corinthians sobre o Santos por 1 a 0, gol do Giovanni Augusto, que a gente viu dentro do Tá Na Área. Falamos sobre essa vitória coritiana, sobre esse momento da equipe que tem uma formação nova, que começa a se encontrar, já são três vitórias seguidas. E aí, Giovanni Augusto falou também sobre a possibilidade de alguns jogadores não participarem do jogo de quarta-feira, jogadores que estão mais desgastados fisicamente, que têm o maior risco de lesão. Os jogadores que, nesse momento, estariam mais desgastados são o Bruno Henrique, no meio de campo, o Wilson, na zaga e o Wendel, lateral esquerdo. Para a vaga do Wendel, entraria o Guilherme Arana, que é o reserva imediato. E aí, na vaga do Bruno Henrique, quem seria, até semana passada, o reserva imediato? Era o Maicon, um jovem jogador que é muito elogiado sempre pelo técnico Tite. Mas o Camacho acabou de chegar e o Camacho disse que é segundo volante. Então, caso o Bruno Henrique seja poupado, existe sim a possibilidade do Camacho estrear com a camisa do Corinthians neste sábado, oito e meia da noite, na Arena Corinthians e Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. Seria estreia do Camacho, seria uma mudança do time do Corinthians. O Camacho tem uma característica de armação muito maior do que a do Bruno Henrique, que vinha atuando durante tanto tempo como primeiro volante. E aí, andou se aventurando agora nas últimas partidas como segundo volante. Fez, inclusive, um belo gol na partida contra a Ponte Preta, quando o Corinthians venceu por 3 a 0. Mais cedo, eu conversei com o Corinthians, que também está aparecendo muito mais para o jogo, com essa nova formação montada pelo técnico Tite, com o Giovanni Augusto. E o Luca tem entrado segundo temas, o Marquinhos Gabriel, titular no momento. E o Guilherme no meio, as jogadas sempre passam pelo Guilherme. E o Guilherme falou sobre esse momento dele com a camisa 10 do Corinthians. A dinâmica e a filosofia, ela ainda continua. Eu ainda volto para recompor, ainda volto para iniciar em alguns momentos as jogadas. Ainda continuo com essa contribuição na marcação, mas hoje o treinador, o Tite, me deu mais liberdade para atacar. Antes eu ficava, não que eu não tivesse antes, mas eu ficava com isso na cabeça o tempo todo, de ter que marcar, de ter que marcar. E eu sou um cara que, quando me dão um trabalho, quando me dão uma situação para eu exercer, eu procuro fazer bem feito. E muitas vezes eu me atrapalhava em marcar demais, e não tinha tanta força para atacar. Então eu ficava com isso na cabeça, de todo tempo ter que iniciar a jogada. E nem sempre eu conseguia concluir ela na frente. E hoje não, eu posso também iniciar, mas hoje o meu maior poder é de definir. Então ao invés de iniciar tanto, eu defino mais com um passe ou com uma finalização, que é o setor ali mais próximo do centroavante, onde eu me sinto melhor, onde eu defino melhor, onde eu penso melhor. E isso tem me ajudado. Esse é o Guilherme Maranhense, camisa 10 do Corinthians, que vive a melhor fase dele com a camisa do Corinthians. Seguinte, vamos falar um pouquinho do goleiro Cássio, que hoje treinou normalmente, treinou forte junto com o Walter. A gente acompanhou um pouquinho, alguns trechos do treino do Cássio, para ver se ele tinha algum comportamento diferente. Nada definitivo, não há nada, não há nenhuma proposta nesse momento pelo Cássio. Seguinte, o Corinthians, se conseguir passar pelo Coritiba sem nenhuma lesão, e aí terá uma semana inteira livre. Uma semana completa, começando no domingo até domingo, para se preparar para o jogo da semana seguinte, que é o clássico contra o Palmeiras. E aí sim, o Tite poderá utilizar a sua força máxima. Apenas para esse sábado, fala-se sobre a possibilidade do Tite não utilizar até quatro jogadores, que estão fisicamente mais desgastados. Então essas as informações do Corinthians, que depois de quatro jogos em apenas 11 dias, enfrenta o desgaste muscular, além dos adversários, no Campeonato Brasileiro.